Olá, seu vídeo é beleza? Estamos aqui mais em um tutorial de otimização para deixar o seu PC mais rápido e eficiente. Então, vamos para o vídeo sem enrolação. O passo é você apertar Windows mais R e digitar TEMP, minúsculo. Aí depois você aperta Enter, clica em qualquer arquivo, Ctrl A e aperta o botão Delete. Porque assim você estará excluindo todos os arquivos desnecessários que o Windows deixa aqui guardado. Ignorar. Tem certos arquivos que ele não vai deixar você apagar, mas você aperta aqui Ignorar. O segundo passo é você apertar % e %. Que nem se está escrito aqui. Aperta o Enter. Também aperta em qualquer arquivo, Ctrl A e Delete. Continuar. Fazer isso para todos os itens atuais. Continuar. Depois disso, você aperta aqui, tem que ignorar. Perfeito. O terceiro passo é você apertar o Windows mais R e escrever para frente. Que nem está aqui. Apertou o Enter. E você clica no arquivo e apaga tudo que estiver aqui. No meu só tem pouco arquivo, então eu não vou apagar nenhum. Agora, para o próximo passo, o que iremos fazer? Iremos apertar aqui, escrever 10 fragmentação. No meu não vai precisar porque eu já fiz esse passo, mas você vai apertar no seu disco. Recomendo fazer nos dois. Analisar e depois otimizar. Analisa esse daqui, depois analisa esse daqui e depois aperta em otimizar. Porque assim você irá aumentar a velocidade do seu HD. Para o próximo passo, você irá digitar energia. Essa que eu sei lá aqui. Aí o que você faz? Você vai criar um plano de energia. Sei lá, bota qualquer nome. Sei lá. Tutorial. Vamos vir avançado. Isso aqui você pula. E em criar. Só que no seu, provavelmente, que eu já fiz esse passo, vai estar aqui uma abinha aqui nessa daqui. E você vai apertar e vai botar alto desempenho. No meu já está no recomendado aqui, então eu não vou mexer. O passo é você vir aqui na guia de busca. E você pesquisa por CMT. Dado esse comando. Sfc, que é um espaço. Tem barra. Pis. Escape. No. Exatamente assim que foi Downway. E aí ele vai verificar se tem algum arquivo corrompido. Bom, e depois de todo o processo, você vai apertar com o botão direito na lixeira e vai esvaziar ela. Depois disso, ao esvaziar a lixeira, você vai apertar Alt F4 e irá reiniciar o seu PC. Esse foi o vídeo, se vocês gostaram, já deixa aquele like e já se inscreve aí no canal para estar ajudando, sabe? É isso e até a próxima.